Pessoal, vamos falar da geração TikTok que está cancelando Metálica. Vamos entender o que está acontecendo. Como assim cancelando Metálica, bicho? Essa notícia foi sugerida por Bruno Processo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que aconteceu. É uma coisa curiosa, realmente. Eu acho um absurdo isso. Mas parece que por algum motivo os jovens de hoje em dia, o pessoal aí na galera, na faixa dos 12, 13 anos de idade, não conhece o Metálica. Como assim, cara? O que estão ensinando nas escolas hoje em dia que não ensinam Metálica, não mostram as músicas do Metálica? É um absurdo isso. Para que serve escola se não é para ter uma boa introdução ao rock pauleira? Não pode isso, cara. Virou uma coisa totalmente sem sentido a escola hoje em dia. Tem que ensinar melhor isso daí. Como não ensinam Metálica? Daqui a pouco vão dizer que não estão ensinando Iron Maiden também para o pessoal. Mas enfim. E daí o que aconteceu? Lá naquela série na Netflix, do Stranger Things, na última temporada do Stranger Things, aparecia um garoto lá ouvindo Master of Puppets. Porra, sonsaço. Master of Puppets é, na verdade, o nome de um disco do Metálica, que tem uma música também, Master of Puppets, muito boa mesmo. E, se não me engano, é instrumental. Se não me engano, é uma música instrumental, mas muito bacana mesmo. E aí, o pessoal de 12, 13 anos se tocou que existe música boa. Não são só essas porcaria que o pessoal toca por aí, não. Não são só esses funk da Anitta, essas coisas aí meio sem graça nenhuma. Tem música de qualidade. Existe música boa no mundo, né? Eu acho que está faltando realmente ensinar isso nas escolas para as crianças. Black Sabbath, Ozzy Osbourne 1, Ozzy Osbourne 2. Rain The Holds, porra, caramba, tem que ter, cara. Não pode deixar de aprender essas coisas. Enfim, e aí, beleza, começaram a se interessar por Metálica. Começaram a ouvir um monte de música. Ride The Lightning. Caramba, como, né? O pessoal fica doido, cara. Música de qualidade e tal. E aí, automaticamente, aí o que aconteceu, né? Lógico, tinha que ter alguém pesquisando o passado da banda, né? E aí, acharam uma entrevista do Axl Rose, que é aquele viadinho do Guns N' Roses que fez duas músicas mais ou menos passáveis. O resto é só bosta. E daí, ele criticando o pessoal do Metálica, né? Porque só pode ser inveja. Porque o Metálica tem milhares de músicas boas. E o Guns N' Roses fez três músicas boas. E olha lá. Sweet Child of Mine, November Rain e mais o quê? Não tem mais nada. Paradise City? Mas não é deles a música, né? Eles pegaram, eles só tocavam a música. Enfim. Aí, o Axl Rose tá criticando o cara do Metálica. E daí, o pessoal entrou nessa, né? Aí, chama o cara de nazista, de racista. Porque parece que ele teria dito que num show não compartilharia palco com um negro e não sei o que lá. Pô, absurdo isso. Lógico que ele não falou isso, pô. Isso aí é o Axl Rose fazendo picuinha com o cara. Falando merda do cara, evidentemente. Pô, tirar conclusão com base em Axl Rose, pô. Só pra Tik Tok é mesmo que não tem cabeça, né? Impressionante, cara. Aí, o pessoal tá... Aí, lógico, vem uma galera que é realmente fã do Metálica, defendendo o Metálica, dizendo que, pô, cancelar o Metálica por passado problemático, cancelem literalmente todas as bandas de rock, né? E, é verdade. Na verdade, cara, se você for olhar pelo padrão que a juventude politicamente correta tem hoje, em termos de passado, cancelem todas as pessoas do mundo. Porque, sinceramente, é um padrão totalmente irreal de você não poder ter dito uma coisa errada na vida, já é crucificado normalmente. Veja, eu concordo que ninguém deve ser racista. É lógico, evidente que é um absurdo isso. Mas, será que eu já disse alguma coisa no passado que soou racista? Provavelmente. Eu pedi desculpa depois. E não tem nada de mais. E vida que segue. Acontece esse tipo de coisa. A gente faz besteira na vida. Todas as pessoas fazem. E, no final das contas, se for cancelar por esse padrão que se falou uma coisa errada, já era pra vida toda, meu amigo, acabou, cara. Não sobra ninguém. Enfim, aí, pessoal, você tá cancelando o Metálica, certo? Ok, a sua fonte é Axl Rose. Não rasguem as coisas do Metálica, não. Dá pra mim, cara. Estão acusando o Metálica por satanismo em pleno 2022. Tá vendo? É isso que eu falo. Tá faltando aula do Oswald Osborne na escola. Tinha que ensinar o Oswald Osborne quando o dia que ele comeu um morcego vivo. Você sabe dessa história, né? Porque tamparam o morcego pra ele, ele achou que fosse de borracha. Ele abriu mesmo um morcego vivo na boca, sem querer. Ele achou que era de borracha. Enfim, mas ele efetivamente fez isso. E, caramba, estão reclamando do Metálica? Como assim, cara? E o Metálica, vocês sabem, tem um monte de música legal. Tem um monte de música bacana. Músicas libertárias, inclusive. Don't Tread On Me, adivinha? É uma música totalmente libertária. Enfim, é muito bacana mesmo. Geração TikTok tem tanto pra aprender, cara. Será que um dia eles vão conseguir aprender, cara? Vão, vão sim. Não estejam pessimistas. Toda geração tem esse problema. Todos nós, quando chegamos no mundo, a gente não conhecia nada. Não sabia de nada. Fomos descobrindo tudo, pô. Eu só depois de muito velho que descobri Beatles. Pô, caramba. Não é da minha época. Quando eu tava na juventude, não tinha essas coisas, né? Pô, Rory Gallagher, cara. Eu só fui descobrir muito depois de velho. Cara, é um absurdo. A gente tem que ir aprendendo as coisas à vida. Eu acho que é fundamental esse negócio. Falta educação desse tipo de coisa na colégio. Na minha época, as pessoas conversavam sobre música. Tinha muita troca de informação sobre disco, sobre música. Hoje em dia, o pessoal fica em Anitta e não sei o que é lá. Funk e não sei o que é lá. Realmente, me parece um absurdo. Mas não é caso perdido. Eles vão aprender. Faz parte do crescimento. A cada geração nova, a sociedade passa por isso. É assim mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.